Não quer saber, olha o Leandro, tem a chance de puxar o contra-ataque para o Kleber, deu legal, bandeira, mas saiu o goleiro, o Kleber sintou, foi tocado, o gol está aberto, o Kleber dominou, bateu, goooooooool do Palmeiras! Kleber, 8 minutos de jogo, aproveitou bem o contra-ataque, o time do Palmeiras você está revendo, Kleber dominou, o goleiro sai, chega a tocar, ele perde o equilíbrio, levanta, tem tempo de dominar e bateu para o gol vazio, o Palmeiras sai na frente, 8 minutos do primeiro tempo, Kleber, 1 a 0, o Maurício Noriega. Dois detalhes no gol, primeiro a enfiada de bola precisa do Leandro, como se fosse um meio armador, foi um belo passe. E segundo, Kleber não desistiu da jogada, uma mania de muito atacante brasileiro, ele sofre a falta, ao invés de se jogar, se estaterar, ele levanta, dá a procurada na bola, acha que é muito feliz na finalização. Joga ali por dentro com o Wesley, lançamento para o Kleber, a posição é legal, cabe o tiro, tentou travar o Thiago Garça, fica ali à frente dele, chegando de trás o Ayrton, vai bater no gol, Ele arriscou, saiu, saiu, saiu cruzado, reboteado, sobrou para o Leandro, daí para o Juninho, dentro da área, batida! Gol do Palmeiras! Juninho! 21 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras amplia a sua vantagem. De novo o Leandro participando do lance, Juninho entrando de frente para o goleiro, para fuzilar e colocar o Palmeiras à frente com 2 a 0, Maurício Noriega. Outra bela participação do Leandro, o Leandro está sendo armador que o Palmeiras ainda não conseguiu encontrar, por causa aí das intermináveis contusões do Valdívia. De novo um passo preciso, o Juninho chutou embaixo entre as pernas do goleiro Gilson e fez 2 a 0. O Palmeiras está sendo muito preciso nas oportunidades que aparece, e estava muito em condição legal, pelo menos os 2 metros. Olha o Leandro, tenta a enfiada de bola, falhou o Thiago Garça, olha o Thiago Real, de cara para o gol, a batida! Gol do Palmeiras! Thiago Real, dançando com a bandeirinha, na marca dos 42 minutos, o Palmeiras faz 3 a 0 aqui em Alagoas, e o Thiago Garça, hein? Meu Deus, que beleza! Thiago Real não vacilou, bateu forte, e a bola para completar, passou embaixo do goleiro Gilson. 42 minutos, o Palmeiras vai liquidando o jogo ainda no primeiro tempo, fazendo 3 a 0, Noriega.